Acelera top Tudo descontrolado Pra que dizer que é um fim Se você sabe que não acabou Entende outra desculpa Porque essa não rolou Andou dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seus pensamentos estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, me ouça O teu futuro já consigo prever Se entrega, me atendo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, me ouça O teu futuro tá cantando pra você Pra que dizer que é um fim Se você sabe que não acabou Inventa outra desculpa Porque essa não rolou Andou dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Se entrega em seus pensamentos estou Se entrega fingindo Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, me ouça O teu futuro já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby, me ouça O teu futuro tá cantando pra você A tua voz A tua voz Oh menina Oh menina Oh menina Vai Vai pra frente Vai pra trás Oh menina Oh menina Vai Vai pra frente Vai pra trás Oh menina Oh menina Vai Vai pra frente Vai pra trás Oh menina Oh menina Vai Vai pra frente Vai pra trás Eu gostei da brincadeira Ela dança até demais Ela puxa e ela empurra Vou mostrar como é que faz Eu gostei da brincadeira Ela dança até demais Ela puxa e ela empurra Vou mostrar como é que faz Oh menina, oh menina vai Vai pra frente, vai pra trás Oh menina, oh menina vai Vai pra frente, vai pra trás Oh menina, oh menina vai Vai pra frente, vai pra trás Oh menina, oh menina vai Detona oge pro seu sentido Isso aqui é atual boy, zá vivo, irmão Bora Ranieri, diretamente Brasília łbymão pro치endo o rapazinho Oh menina, oh menina vai Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra frente, vai pra trás Eu gostei da brincadeira, ela dança até demais Ela puxa, ela empurra, vou mostrar como é que faz Eu gostei da brincadeira, ela dança até demais Ela puxa, ela empurra, vou mostrar como é que faz Oh menina, oh menina vai, vai pra frente, vai pra trás Oh menina, oh menina vai, vai pra frente assim Chama que é sucesso Para o meu parceiro Zé Ló E Rafael Divulga que é sucesso Eu peguei essa manhã pra fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã pra fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã pra fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã pra fazer amor E ela pirou A Samara é uma menina gostosa demais E saia bem curtinha Pra vão dos rapaz E saia apertadinha Chamando atenção Ô menina gostosinha Vem aqui pro meu colchão Eu peguei essa manhã pra fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã pra fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã pra fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã pra fazer amor Bora Flávio Bora meu parceiro A Samara é uma menina gostosa demais A Samara é uma menina gostosa demais E saia bem curtinha Pra vão dos rapazes E saia apertadinha Chamando atenção Ô menina gostosinha Vem aqui pro meu colchão Eu peguei essa manhã pra fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã pra fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã pra fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã pra fazer amor E ela pirou Eu peguei essa manhã pra fazer amor E ela pirou Chama-se, ô menina Chama com o alborno, irmão Bora lá, bebê, com os parceiros lá, é o seu rapaz Te muda, que é seu céu Ponto dinheiro aqui, e tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Ela vede, é eu que dirijo, espero ela no salão E pensa aí no casalzão E a gente não liga pro que o dobro diz Quem ama também xinga, sempre briga e sempre volta Fez com o caso Nutella, aqui bloqueio e chante segui E aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o dobro diz Quem ama também xinga, sempre briga e sempre volta Fez com o caso Nutella, aqui bloqueio e chante segui E aqui não, aqui é casal raiz Falta dinheiro aqui, e tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é filha e chante segui Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Ela vede, é eu que dirijo, espero ela no salão E pensa aí no casal raiz O que os outros diz Quem ama também xinga, sempre briga e sempre volta Fez com o caso Nutella, aqui bloqueio e chante segui E aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que os outros diz Quem ama também xinga, sempre briga e sempre volta Fez com o caso Nutella, aqui bloqueio e chante segui E aqui não, aqui é casal raiz E aqui não, aqui é casal raiz Bora falar o CD mesmo E aqui não, aqui é casal raiz